E aí gente, eu sou o Sergião Soares, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube e tenho um perfil no Instagram chamado Cartes Pesado. E hoje eu estou aqui no conforto da minha casa, estou aqui na minha sala, estou até configurando aqui melhor a câmera. Eu estou com a câmera nova, eu coloquei também essa imagem lá. Então é a primeira vez que eu estou gravando alguma coisa realmente para o canal. Então espero uma paciência de vocês aí, que eu ainda estou me encontrando e me acertando quanto a isso. Mas vocês viram aí no título do vídeo, eu fiz o curso do Petcov, na verdade eu ainda estou fazendo. E até o presente momento, se você está vendo esse vídeo agora, eu estou mais ou menos pela metade do curso. Eu não terminei e eu tenho certeza que após eu terminar e realmente assimilar todo o conteúdo, treinar como realmente foi pedido, tenho certeza que ele vai conseguir me dar um up ainda maior do que ele já deu. Realmente para quem me segue no Instagram, recomendo, vai lá, curte lá a página, segue lá e tem outros conteúdos. Eu coloquei lá minha volta rápida anterior e coloquei minha volta rápida depois do curso e aquilo ali foi com uma aula só. Tem noção do que eu estou falando? Uma aula só, eu consegui baixar dois segundos e meio. Então realmente é algo absurdo, né? Você ouve assim, ah, dois segundos e meio, mas cara, eu não conseguia. Não conseguia baixar meu tempo, eu não conseguia ter realmente uma análise, uma análise mais profunda. Só que não tinha algo realmente concreto nas minhas mãos que eu pudesse assistir, que eu pudesse ler de um jeito que fosse realmente didático. Esse curso do Petkoff já veio já quebrando as barreiras aí da minha mente e minha cabeça espantilha, cara. De uma forma que eu não acreditei. Quando eu comecei a correr no Cartódromo nessa semana, olhei lá o placar lá e o tempo de um jeito que eu falei... É o quê? Cara, não é possível que sou eu que estou andando aqui. E assim, eu fico feliz demais de conseguir bater um tempo que realmente estava agarrado já em mim vários meses esse ano. E até o anterior eu não conseguia baixar de um, três, alto. Depois desse curso, eu consegui chegar em um, um, 343. Realmente foi absurdo. Mais de dois segundos é algo incrível com uma aula só. Eu fiz uma aula só e eu consegui já chegar nisso. Imagina quando eu consegui terminar todo o curso, realmente aplicando a metodologia que ele pediu. Que ele realmente explica assim. Assiste o conteúdo, assimila, vê realmente com o tempo de qualidade. Porque não adianta você ir lá, dar play no vídeo e ficar mexendo no celular. Ou então ficar assistindo uma outra coisa. Pega num tempo legal, assiste o vídeo. Depois do conteúdo, vai pra pista. Treina o que você aprendeu. Você precisa aplicar aquilo. E realmente ver se aquilo está fazendo sentido pra você. Se você realmente conseguiu enxergar a situação que ele explicou no curso. Então, é dessa forma que as coisas vão se caminhando. E eu assisti a primeira parte, assisti mais de uma vez. E foi isso que deu. Eu baixei mais de dois segundos. Eu sou pesado pra caramba. Eu estou até fazendo uma dieta pra emagrecer. Já emagreci um pouquinho. Mas ainda não é o que eu espero alcançar. Então, assim, realmente foi algo que eu consegui enxugar mudando a minha mentalidade. Que realmente esse curso, ele veio pra você abrir a sua mente. Você tem que realmente ir de peito aberto. E entender que, mesmo você sabendo algo, vai pra aprender um pouco mais. Porque o Petkovi é realmente casca grossa. Já é um dinossauro aí do kart. E falando nisso também, é um outro motivo de alegria que eu não tenho explicação. Porque é um cara que eu acompanhava no YouTube. Sempre pegando as dicas lá no canal dele. Seguia no Instagram. Acompanhava assim com uma certa distância. Porque eu não imaginava nunca que eu conseguiria ter essa aproximação. E hoje eu tenho o cara no WhatsApp. Ele também vai ter o seu WhatsApp se você fizer o curso. Tem um grupo lá com os alunos. Nessa parceria, cara. Quem diria eu faria uma parceria com o Petkovi. É alguém que eu sou muito fã. Ele vai saber disso agora. Não de ser fã, porque eu já fiz o cartilista falando dele. Mas falando do Petkovi, é um cara... Gente boa demais. Gente da melhor qualidade. E eu o vi assim com muita distância. Porque eu não imaginava que eu conseguiria ter essa aproximação. E toda essa troca de feedback. Eu estou feliz duas vezes. Porque eu consegui me superar. E consegui ter um contato com alguém que realmente eu sou muito fã. Não esperava por tudo isso. E assim, falando sobre o curso. Eu realmente indico. Se você quer melhorar seu desempenho. Sobre qualquer forma no Kart Indoor. Faz você se organizar em relação a sua mente. E entender trecho a trecho. Você entender melhor sobre curvas. Você saber sobre largadas. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo. Então realmente vale você fazer a visita no curso. Se você não quiser fazer esse curso. Ou você já é um nível pró muito absurdo. Ou realmente você pode estar rumo de grana agora. E esperar um pouquinho depois. Você vai conseguir antecipar esse aprendizado. Porque você fazer batendo cabeça. Como eu já estava já. Eu realmente assistia outros conteúdos. Mas você ter um conteúdo pensado. Feito em um curso. Com a didática que o Petkoff tem. Com toda a maestria. Eu realmente recomendo. Porque você vai ter um salto. Um salto no seu aprendizado. Que você só vai acreditar. Quando você realmente for para a pista. E conseguir aplicar. E realmente fazer com toda a atenção que precisa ser dada. E você vai perceber. Você vai perceber como eu percebi. Eu realmente estava confiante. Porque quando eu comecei a assistir. Antes de ir para a pista. Eu falei. Eu faço isso e isso errado. Eu vou para a pista. Eu já tenho certeza já do que eu preciso acertar. E aí realmente é uma questão de você ir na repetição. Eu fui para uma bateria pesada de 30 voltas. Eu não estava acostumado com isso. Sempre fazendo uma bateria lá de 20 minutos. Fazendo aquele 5 minutos de qualificação. E 15 de corrida. Mas eu fui sozinho. Porque eu realmente fui para tentar tudo o que eu podia. Rodei na pista. Eu saí da pista. E aí realmente eu matava uma volta ou outra. Mas eu fui para poder entender os trechos. Eu coloquei no trajeto mais tradicional que a gente tem no Cartódromo. Que é o que o pessoal tira os tempos. Então eu realmente consegui subir muito o nível. É desse jeito que você vai conseguir alcançar novas metas. E eu realmente consegui bater o meu tempo mais de 2 segundos. Durante 7 voltas. E outras voltas eu consegui baixar 1 segundo e meio. Muitas voltas. Consegui perceber que eu emplaquei um novo ritmo na minha pilotagem. E agora é buscar a constância. E continuar assistindo o conteúdo dele. Vou colocar o vídeo aqui agora. Para você assistir como era a minha pilotagem. No melhor tempo que eu tinha feito. E como foi depois da primeira ida no Cartódromo. Porque você vai ver que tem erro meu. Vai ver que eu ainda consigo baixar mais o tempo. As condições climáticas não eram a mesma. O que influencia o kart. Não era o mesmo. Então com a pista seca. Como não era. A pista não estava seca. Tinha poça d'água. E a pista estava muito fria. Então realmente eu consigo enxergar. E até mais de 1 segundo para ganhar. Então assiste agora. Tinha poça d'água. 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 Tinha poça dágua. Tinha poça dágua. Vocês conseguiram notar a diferença, né? E realmente foi absurda, porque o tanto que eu cheguei na frente, alguns amigos até observaram isso no Instagram, porque eu já postei esse trecho do vídeo, e eles falaram, cara, o cara que está na sua frente parece que é você embaixo. Depois você dá mais uma voltada no vídeo e dá uma olhada. Aquele espaço do piloto estar na minha frente no vídeo de cima parece muito comigo andando embaixo. Para o final do vídeo, então, fica muito escrachado. Então você consegue perceber o tamanho da distância que eu consigo emplacar, porque realmente dois segundos e meio numa corrida é algo absurdo. Então você imagina isso todas as voltas. É um curso didático, é um curso que vai direto ao ponto, não fica enchendo a linguiça, não vai ter nenhum gatilho que vai te jogar para um outro curso, que vai te levar para um outro lugar. É isso, e ele vai te explicar, tem material bônus, cara, tem muita coisa. Tem um conteúdo muito rico, e essa linha é direta que você vai ter com o Petkovi, porque é ainda melhor, se você tiver alguma dúvida, você vai falar com ele. E realmente esse aí é um ganho que você não vai ter em nenhum outro lugar. Tem um curso do Petkovi e ainda conseguir falar com ele para poder realmente destrinchar, porque ele destrincha toda a situação, vai fazer uma diferença incrível na sua pilotagem. Indico demais. Petkovi, parabéns pelo conteúdo. Realmente é um espetáculo, e eu não poderia deixar aqui de fazer esse vídeo para comentar, porque o que você fez por mim com esse curso é algo que eu vou carregar aqui. Eu imaginava que seria muito complicado para bater o tempo, mas eu ainda até sabia que eu seria capaz disso. Só que eu não sabia como me analisar, como enxergar as situações. Então esse curso veio realmente para auxiliar nisso. E galera, pode auxiliar você. Então entra no site, dá uma olhada nos tópicos, são vários. E realmente esses segredos aí que ele vai te passar são fundamentais para você melhorar como piloto e antecipar esse aprendizado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos. Isso aqui é um relato real, você viu aí a diferença que fez para mim, pode fazer para você. Valeu galera, eu sou o Sérgio Soares e esse é o Carte Pesado. Forte abraço! Forte abraço!